Inlocal Santana, you went crazy Ando contando mais grana dessa realidade, já tinha certeza Não só por ostentação, esse é o sonho, a missão tem que sentir firmeza Olha pro preço do pão, o diabo não pisa, acompanha na mesa Me fecha em breve, viajando por Europa, carburando, troca em Veneza Fiz essas barras, no Uber, entupro, pesqueiro e fazendo dinheiro Mano, somos passageiros, a cena é fake, somos verdadeiros Se fomos últimos, somos primeiros, vomito tudo que mata por dentro Sangue no olho, 90%, os outros 10 são meu grande talento Bitch, me diz quem grabe outro em gaiola, foque no trône do laco ou na tabu Deconça, sabedro, denda, lacuça, muito manhoça, lambuça, minhas bolas Se os caras não aguentam mais minha cara, mata-me lá, nos trompará Cheia de risco com a unha pintada, essa bitch é gostosa, eu não ligo pra nada Porra, por que que cês falam demais? Mano, eu fiz acontecer, não me parecem tão originais Contra MC, contra o V, Deus me perdoe se formos banais Mas ele entende o porquê, não por sujeira, é por sermos reais Nunca pra grado a você, telefona me pedindo piroca Se tem maconha, ela fuma e se solta, sem vergonha, safadinha rebola Tá maluca, do chono na sua chota, fumo droga, lanço barras avulsas Muito podre pra causar mais repulsa, solta as plancha e vista sua cara pulsa Enquanto a sua crush sonha, me chupe, tipo assim Não agrego em vocês, mas agrego em mim, carregando umas merdas, pedras no rim Acumulando grana antes do fim, preciso de mais grana pra antes do fim Pensei tanto em dinheiro, esqueci de mim, já morri faz um tempo e nem era o fim E eu nunca imaginei que seria assim, mano, é tipo assim Ando contando mais grana, nessa realidade eu já tinha certeza Não só por ostentação, é seu sonho, é a missão, tem que ser de firmeza Olha pro preço do pão, o diabo não pisa, acompanha na mesa Me fecha em breve, viajando por Europa, carburando droga em Veneza Eu não discuto por hype, eu já era famoso em 2014 Foi pelo menos na minha área, onde todos sabiam que eu seria hoje Nem me imaginava fazendo bills e nesse cara, dinheiro tão novo Eu já sabia que era raro e caro quando eu só vi o dia de noite Pra te encher de diamantes, prato cheio pros amantes Tô na sede, dia é longo, mostra o seio, tira a lanche Vumitando pela lanche, primeira classe até a França Realmente levei ela em dez países, sem contar contigo e zero de herança Uh, igual um plano de fuga, diploma, sintoma de culpa Desejo bons sonhos em meio a belos travesseiros e feitos de pluma Desejo que veja com seus próprios olhos os olhos na lua Percebo que ainda não tem um caminho, tá chegando a hora, descubra Daria um filme, eu faço o recolho e a grana do mês sobre a mesa Vou sem isso filme, ao que cê recorre se falta comida na mesa Comemora esse céu cinza frieza, sempre só tão cheio de incertezas Eu me foco, demonstro firmeza, eu me desdobro, fereza em Veneza Eu sei que nem sempre foi assim, mas foi bom pra mim Nem tudo são flores, esquece Eles querem o pior de mim, não vai ser assim Encontro grana, só aceito em espécie Sempre faço, Deus, eu atendo, eu me apresse Fim do espaço, faço jus à espécie Corto o laço, se não se compromete Ter paz é caro, vai se o dinheiro teste Só mais uma noite, notas de cem dentro da maleta Eu sei, vai me ligar depois de hoje Eu já te imaginei, câmera lenta Pode aparecer pra mim toda noite Ela tem filtro, evita ser ciumento Deixa eu ver, mas já pode fazer pose Eu só te observo e minha vontade aumenta Vende pérolas finas, talheres de ouro Você desfila num tapete persa Faço um trabalho, espantar mal a couro Quem me protege, não dorme, me cega Em meio a penumbra, sou como um feio, encho de luz Foram noites e dias, meia, eu me expulso Então foda-se o kit, pô, eu tenho acutes Não corre, deslize o voo, eu faço justo Ando contando mais grana dessa realidade, já tinha certeza Não só por ostentação, é seu sonho, a missão tem que ser de firmeza Olha pro preço do pão, o diabo não pisa, acompanha na mesa Me fecha em breve, viajando por Europa, carburando droga e veneza